Olá a todos, tudo bom? Olá, meu nome é Nina Daora, eu sou cientista da computação, formando pela PUC do Rio de Janeiro e com foco em pensamento computacional. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao painel Implicações da Inteligência Artificial e como mitigar vieses com ferramentas open source. Essa atividade é parte da programação de quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR. Evento organizado pela Escola de Dados, um programa da OpenKnowledge Brasil e desenvolvido em parceria com a Google News Initiative. A atividade de hoje terá a participação da Gabriela de Queiroz. A Gabriela é gerente sênior de Engenharia e Ciência de Dados da IBM, Califórnia, onde gerencia e lidera uma equipe de desenvolvedores que trabalham em projetos de código aberto de inteligência artificial. Ela trabalha para democratizar a inteligência artificial, criando ferramentas e lançando novos projetos de código aberto. A Gabriela trabalhou em várias startups, onde montou equipes, desenvolveu modelos estatísticos e empregou uma variedade de técnicas para obter insights e conduzir decisões centradas em dados. Ela é fundadora também do AI Inclusive, uma organização que ajuda a aumentar a representação e a participação de minorias na inteligência artificial. E também é fundadora do RLadies, uma organização mundial para promover a diversidade na comunidade R, com mais de 180 capítulos em mais de 50 países. Bom, galera, agora nós vamos assistir juntos aqui um vídeo da intervenção inicial da Gabriela. Olá, meu nome é Gabriela de Queiroz e eu trabalho na IBM aqui da Califórnia como gerente de Machine Learning. Hoje eu vou falar sobre as implicações da inteligência artificial e como mitigar vieses com ferramentas open source. Os slides vão estar disponíveis depois, se vocês quiserem acessar, nesse website que está aqui embaixo. E tem algumas outras informações, se vocês quiserem também, nesses outros links abaixo do meu nome. Deixa primeiro de tudo eu falar quem eu sou, de onde eu estou vindo, para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Além de eu ser gerente da IBM, eu sou também fundadora de dois projetos que são focados em diversidade e inclusão. O primeiro é o RLadies e o segundo é AI Inclusive. O RLadies, ele começou lá em 2012, eu fundei ele em 2012 e a ideia era trazer mais diversidade para a comunidade do R. O R é uma linguagem de programação bem parecida com Python e essa linguagem, esse programa, ele foi criado em vários anos atrás, foi criado por estatísticos. Então, inicialmente, era uma linguagem utilizada por estatísticos, por pesquisadores, mas que hoje em dia a comunidade toda de ciência de dados, os analistas de dados, os jornalistas, eles utilizam bastante o R. Então, a ideia dessa comunidade, dessa organização, era justamente trazer mais diversidade, mais inclusão para essa comunidade, dessa linguagem do R. Então, tudo começou lá em 2012, em São Francisco, quando eu saí do Rio e vim para São Francisco. E hoje em dia a gente está em todos os lugares do mundo, praticamente, são mais de 50 países e mais de 190 cidades, com mais de 70 mil membros. E um dos focos que eu sempre tive e continuo tendo é focar em lugares onde a gente não tem tantos recursos como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, países como, regiões como a América Latina, África, alguns países da Ásia, sempre foram focos dessa expansão. Então, e na América Latina a gente já está mais em 50 países e em 50 cidades, quero dizer, porque a gente é baseado em cidades, e a gente tem vários capítulos, vários grupos espalhados pelo Brasil inteiro. Ano passado, eu, com essa ideia, pensando do trabalho da inteligência artificial e vendo muita notícia sobre discriminação e todas as implicações que esses algoritmos de inteligência artificial estavam causando na vida das pessoas, eu senti um inquietamento de que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que fazer algo para poder não só mudar isso, essas implicações, esses problemas, mas trazer a comunidade, trazer o grupo, a população para pensar mais, para saber o que estão, dos problemas que estão acontecendo. Porque, às vezes, a gente pensa que inteligência artificial é aquela coisa futurística, em que não está perto da sua vida, mas, na verdade, ela está em todos os lugares. Então, eu criei essa organização chamada AI Inclusive, em que a nossa missão é aumentar a representatividade e a participação de minorias em inteligência artificial. Então, no primeiro momento, a gente foca mais em minorias de gênero. Então, como eu falei, o primeiro passo é a gente trazer esse entendimento das implicações, do que a inteligência artificial é, quais são as implicações que esses algoritmos estão tendo nas nossas vidas. E aí, um segundo momento é empoderar essa comunidade, essa minoria, minoria de gênero no primeiro momento, para entrar nesse campo, porque a gente sabe que é um campo que não é diverso nem um pouco, é completamente dominado por homens, homens brancos. Então, se você quiser saber mais o que o AI Inclusive é, o que a gente está fazendo na organização, tem vários links, tem o site, tem o YouTube, Instagram. E se, por acaso, alguém tiver interesse de criar um capítulo, é só entrar em contato com a gente. Mas tem muita coisa legal acontecendo, muito mais para acontecer, mas é isso. E aí, inclusive, é a segunda organização que eu estou trabalhando e jogando, botando para frente, incluindo todo mundo e indo nessa jornada junto. A mensagem final é que a gente quer criar um lugar onde seja inclusivo para todos nós. E deixa eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho que eu faço na IBM, um pouquinho da organização em que eu trabalho. Essa organização que são mais ou menos 30, 40 pessoas, em que o nosso objetivo é construir ferramentas que façam com que a inteligência artificial seja acessível e que ela seja disponível para todo mundo. Não importa qual seja o seu background, não importa se você sabe o que é Deep Learning, se você sabe o que é inteligência artificial, ou se você só quer realmente entender um pouquinho mais e utilizar essas ferramentas. Então, nosso objetivo é exatamente esse. Então, a gente não só contribui para projetos de open source, que são projetos de código aberto, software livre, mas a gente também advoca sobre essas tecnologias de open source. Então, tudo que a gente faz ali dentro daquela organização é realmente voltado para a comunidade, seja criando ferramentas ou seja contribuindo para ferramentas que já estão disponíveis. Então, exemplos de projetos que a gente contribui. A gente tem Pandas, que é um pacote para Python. Você tem Psychic Learning, que também é um outro pacote, mas mais voltado a Machine Learning. Tem Jupyter, que são aqueles notebooks quando você está rodando o seu código. É como se fosse um Word doc, um documento, mas ao invés de ter só palavras, você tem palavras e código, e você pode rodar o seu código ali dentro. A gente contribui também bastante para bibliotecas de deep learning, como o TensorFlow, PyTorch, outros projetos da Apache Foundation, como Apache Spark, Apache Arrow. E a gente tem outros projetos que a gente cria e que a gente dá para a comunidade, para a comunidade utilizar e também para contribuir de volta. Então, a gente contribui para toda a pipeline da área de ciências de dados, desde o tipo de dados, dados que você precisa. A gente tem um projeto em que é um repositório de dados, até a parte de você deploy os seus modelos. Mas não tem como eu começar essa palestra sem explicar o que é inteligência artificial. Então, primeiro de tudo, a gente tem que fazer essa pergunta. O que é inteligência artificial? Será que é aquela coisa futurística lá dos filmes, de ficção científica? Ou será que realmente é uma coisa que está aqui já ao nosso redor? Então, o que é inteligência artificial? Existem várias definições sobre o que significa inteligência artificial, mas essa que eu tenho aqui no meu slide é uma que eu gosto bastante e que faz sentido para mim. Que a inteligência artificial é qualquer coisa que permite os computadores se comportarem como humanos. Então, ela é um ramo da ciência da computação, em que ele se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, de perceber, de tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Então, não é por outras coisas, por causa do nome, realmente, a inteligência artificial é uma inteligência fabricada. E aí tem muita confusão em relação a outros termos que são utilizados como machine learning e deep learning, em que às vezes a gente usa esses termos querendo dizer a mesma coisa. Eles são bem parecidos. Um é quase que um subgrupo do outro. Então, a inteligência artificial é como se fosse o grupo maior. E aí você tem o machine learning, que ele é um subset, ele é um subgrupo da inteligência artificial. E aí você tem o deep learning, que é um subgrupo da machine learning. Não precisa saber exatamente o que significam essas terminologias, é bom saber, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte da inteligência artificial, mais por cima, digamos assim. E aí, onde é que a gente pode encontrar essa inteligência artificial? Quais são alguns exemplos de onde a gente encontra a inteligência artificial no nosso dia a dia? Então, a inteligência artificial, essa tecnologia, ela está em todos os lugares. Ela tem diferentes formas, tamanhos e funcionalidade. e o objetivo principal delas é facilitar a nossa vida e tornar alguma das tarefas mais convenientes. Então, a gente tem, por exemplo, o telefone. O telefone, o que a gente faz com ele? A gente se conecta com pessoas, a gente usa e-mails, a gente faz transações bancárias, a gente faz compras, a gente assiste vídeos, a gente até faz chamada de voz em vídeo. E aí você tem os assistentes de voz também, você tem as campainhas com vídeo, que hoje em dia você não precisa mais estar em casa, por exemplo, para atender a campainha. Alguém toca a campainha, você atende no seu celular, você responde. Ou se você estiver em casa e não está afim de ser incomodado, você nem responde, já vê quem é, nem atende. Você tem também os relógios inteligentes, em que você faz várias atividades usando o seu relógio. Um dos meus favoritos, que são os robôs que aspiram a nossa casa, que facilitam bastante, você tem hoje em dia várias marcas desses tipos de aspiradores. E você tem os supermercados, que não tem mais caixa, não tem mais troca de dinheiro, como um supermercado que tem da Amazon, que você entra, você só precisa do seu celular, e tem uma conta já da Amazon, você entra, faz a sua compra e sai. E tudo depois entra diretamente na sua conta, não tem que passar por ninguém. Tem várias câmeras te vigiando, mas enfim, são alguns exemplos dessa tecnologia em que utiliza a inteligência artificial. Outros exemplos são chatbots, sistemas de busca, por exemplo, do Google, você tem o preenchimento automático do Gmail, que aliás é uma das coisas que eu mais adoro, que parece que ele descobre exatamente o que eu quero dizer, especialmente quando você está escrevendo em outras línguas onde você não tem tanto domínio. Até no próprio português facilita bastante a nossa vida. Aí você tem as recomendações do Netflix, você tem as empresas de ride-sharing, você tem as compras online, enfim, são vários exemplos de produtos e funcionalidades da inteligência artificial. Mas apesar de todas essas tecnologias, elas facilitarem a nossa vida, um fato que a gente precisa enxergar e saber, e sempre ter em mente, é que a tecnologia, ela não é neutra. Ela nunca é neutra. A tecnologia, ela é ambígua, ela é racista, ela é discriminatória, ela é enviesada e ela não é justa. E tem uma frase de um artigo em que resume bem isso, em que fala que não existe tecnologia neutra, não existe ferramenta de tecnologia que seja apenas uma ferramenta. Os aplicativos que usamos diariamente, eles não são neutros. Eles têm preconceitos embutidos, eles têm incentivos que nos fazem tomar certas ações. Então, a tecnologia, ela é fundamentalmente moldada pelas desigualdades raciais, étnicas, de gêneros e outras desigualdades prevalentes na nossa sociedade. E normalmente essa tecnologia, ela piora essas desigualdades. Então, ela está resultando em discriminação e tratamento desigual em todas as áreas da vida. Desde a educação, o emprego, até a saúde e a justiça criminal. Vamos ver alguns exemplos recentes desse ano, onde a tecnologia, ela resulta em discriminação, em tratamento desigual e violação de privacidade. Teve um caso que aconteceu em março desse ano, em que um estudo, ele publicou que o reconhecimento de voz de várias empresas, eles entendem pior o que os negros dizem. Os sistemas, eles se equivocaram na identificação de palavras em cerca de 19% das vezes em pessoas brancas. Já com as negras, o erro, ele subiu para 35%. Tem um pedacinho ali falando desse vídeo, nesse clipe de áudio de uma pessoa de 40 anos, uma pessoa negra, em que você vê ali claramente o que a pessoa falou e o que a máquina entendeu. Tem vários outros exemplos nesse artigo, mas esse foi um caso que aconteceu em março e não parou por aí. Em junho desse ano, a gente teve mais um exemplo de reconhecimento facial causando impacto negativo na vida das pessoas. O inocente, ele foi preso nos Estados Unidos erroneamente. Ele teve a foto da sua carteira de motorista comparado com um vídeo de vigilância de um roubo que foi reconhecido por um software de reconhecimento facial. E esse sistema, ele concluiu que essas duas pessoas eram a mesma pessoa, o que ocasionou a prisão desse homem. Um outro problema que aconteceu em setembro e que provavelmente muitos de vocês viram foi o que aconteceu no Twitter. Um usuário, ele prova que o algoritmo do Twitter, dessa rede social, ele é capaz de discriminar com base na cor da pele em fotografias. Então, esse usuário, ele pegou duas fotos, uma com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o senador do líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell. Ele pegou duas fotos em que a primeira, ele tinha o senador em cima e o ex-presidente embaixo e a outra imagem, ele fez ao contrário, onde tinha o Barack Obama em primeiro e o senador em segundo. E apesar dessas duas fotografias, elas terem os políticos trocados, o algoritmo, ele focou-se exclusivamente no senador. O senador, um homem branco. Um último caso que eu quero falar e que tem chocado a população aconteceu em outubro, aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. Em Buenos Aires, na Argentina, eles têm usado há mais de dez anos uma base de dados conhecida como CONARC. E nessa base de dados, eles têm dezenas de milhares de entradas que têm nomes, aniversários, identidades nacionais de pessoas suspeitas de crime. Tem várias coisas erradas sobre o CONARC, sobre essa base de dados. Por exemplo, uma coisa errada é que esse arquivo, ele é uma planilha de texto simples que não tem proteção nenhuma, não tem senha, não tem nada e que ela pode ser facilmente encontrada por meio de uma pesquisa no Google, por exemplo. E ela pode ser baixada por qualquer pessoa. A outra parte, o outro lado, é que muito dos alegados, crimes, como pequenos furtos, por exemplo, eles não são tão graves enquanto tem outros que não são nem especificados que tipo de crime são. Uma investigação em outubro pela Human Rights Watch, ela descobriu que não apenas as crianças são regularmente adicionadas a esse banco de dados ao CONARC, mas que o banco de dados também alimenta um sistema de reconhecimento facial ativo em Buenos Aires e foi implantado pelo governo da cidade. E desde então, desde essa implicação, o sistema levou a várias prisões falsas. Tem várias outras cidades ao redor do mundo que usam esse tipo de câmera, esse tipo de reconhecimento facial, mas essa foi a primeira vez em que crianças estão sendo rastreadas. E aí a gente se pergunta o que nós podemos fazer? Tem algumas perguntas que nós devemos fazer, que nós devemos pensar, mas eu coloquei aqui seis perguntas que eu acho que são essenciais. A primeira pergunta em que a gente tem que pensar é será que a gente deve fazer isso? Será que a gente deve criar esse software? Será que a gente deve desenvolver esse algoritmo? Qual será a implicação desse algoritmo? Será que esse algoritmo ou esse software pode se transformar? Ele pode ser contra minoridades, por exemplo? A segunda pergunta é que tipo de viés existe nesses dados? Todos os tipos de dados são de alguma maneira enviesados. Não existe dados que não é enviesado. Então, a gente deve pensar não no se os dados são enviesados, mas sim qual o tipo de viés que existe nesses dados. A terceira pergunta é quais são as taxas de erro para diferentes subgrupos? Lembra lá daquele exemplo do reconhecimento do device para reconhecimento de voz em que o negro tinha uma taxa de erro maior? Então, pense sobre essas taxas de erro para diferentes subgrupos, especialmente para populações que são minorias. A quarta, o quarto ponto, a quarta pergunta é será que a gente pode tirar esse software de produção se eles estivessem comportando mal, se eles estiverem prejudicando a vida das pessoas? Quinto ponto é, caso alguma pessoa ou pessoas sejam prejudicadas pelos resultados, a gente tem algum mecanismo de reparação e de suporte? Outra pergunta, o quão diversa é a equipe que construiu o software ou o algoritmo? Será que a equipe reflete a diversidade de opiniões, as experiências e os diferentes tipos de pensamento? A gente sabe que ter um time diverso, representativo das pessoas que serão impactadas por essa tecnologia, ela é crucial. Porém, o que está acontecendo ainda é que, infelizmente, em relação à adversidade, a gente ainda está muito atrás. Alguns números que eu coloco aqui só para darem uma ideia de onde a gente está atualmente, apesar desses números estarem um pouquinho ainda fora, porque foram relatórios de 2018 e de 2019, mas ainda continua muito parecido, os números são muito parecidos ainda. Teve um artigo, uma pesquisa feita em 2018, em que ela diz que 12% dos pesquisadores, dos líderes, os pesquisadores nessa área de machine learning são mulheres, mas que apenas 22% dos trabalhos, dos empregos em inteligência artificial são seguradas, são as mulheres que estão segurando essas vagas. Apenas 22%. E se você for ainda para cargos que são mais sênior, esse número é muito pior. Um outro número, que é de 2019, diz que 15% dos pesquisadores do Facebook nessa área de inteligência artificial são mulheres. Já no Google, apenas 10% são mulheres. Então, como a gente sabe, a gente ainda tem um longo caminho para melhorar essa diversidade nessas áreas. E aí você se pergunta o que a gente pode fazer enquanto isso? Claro, a gente pode se envolver em várias iniciativas para ajudar a melhorar a diversidade nessas áreas. Várias iniciativas como AI Inclusive, Black in AI e outras iniciativas estão ajudando a mudar isso. Mas você, como um analista, como um tecnólogo, como alguém que está trabalhando com dados, o que você pode fazer? O que a gente pode fazer, por exemplo, para calcular e mitigar os Vieses? Será que tem algo que a gente possa utilizar? Será que existem ferramentas? E a resposta é sim. Sim, existem várias ferramentas de open source que estão disponíveis hoje em dia. A gente tem, por exemplo, Fairlane, que foi desenvolvida por um grupo na Microsoft. Você tem a AIF36O, AI Fairness que foi criada pela IBM e esse ano foi doada para a Fundação Linux, para a Linux Foundation. Você tem também uma outra ferramenta chamada What If Tool que foi criada pela Google e também Lyft que foi desenvolvida por um grupo dentro do LinkedIn. Essas são algumas das ferramentas, mas tem muitas outras. Uma coisa para lembrar aqui para saber é que Fairlane AIF360 e a What If Tool elas estão disponíveis em Python enquanto Lyft infelizmente só está disponível em escala por enquanto, mas o bônus disso tudo é que o AIF360 esse pacote que agora é da Fundação Linux também está disponível em R além do Python. Então eu escolhi para falar um pouquinho sobre AIF360 é essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Esse Toolkit que a gente chama essa biblioteca ela tem métricas de código aberto que vão ajudar os cientistas de dados os analistas os jornalistas de dados a examinar e a mitigar a discriminação e o viés tanto nos dados quanto em modelos de machine learning. Então esse Toolkit ele inclui não só métricas de fairness para os dados e para os modelos assim como as explicações do que são essas métricas e também inclui algoritmos para a gente mitigar esses viés tanto nos dados quanto em modelos. Tem um site que eu estou botando disponível para vocês em que quando você entra nesse site você vai encontrar muito material você vai encontrar não só uma demonstração que é a que eu vou mostrar para vocês onde você não precisa programar você vai clicando e você pode sempre clicar no ponto de interrogação para entender um pouco mais das métricas o que significa você tem os tutoriais em Python em R você tem vídeos de workshop palestras e também tem os artigos sobre essa biblioteca por exemplo tem muito mais coisa mas esses são alguns exemplos então se você quiser um pouco mais a fundo também está disponível para vocês uma coisa para lembrar é que quando você a gente está calculando esses viés tem vários momentos em que a gente pode checar por esses vieses então nesse diagrama eu mostro para você os vários momentos onde a gente pode checar por esses vieses e onde a gente pode utilizar esses algoritmos para mitigá-los então a gente por exemplo pode utilizá-los nos dados que serão utilizados para treinar os modelos essa é a parte que a gente chama de pré-processamento mas vamos supor que o modelo ele já tenha sido construído por exemplo então a gente pode utilizar para mitigar esses vieses no próprio modelo o que a gente chama que é em processamento e no último caso vamos supor que o seu modelo ele é uma black box por exemplo e que a gente não tem a possibilidade de modificar os dados ou o algoritmo de machine learning então o que resta para a gente é realmente mitigar esses vieses usando os algoritmos dessa biblioteca que são da categoria pós-processamento e eu falo dessas três categorias de você ser do pré-processamento do em-processamento e do pós-processamento porque dependendo de onde você for checar por bias ele vai os algoritmos vão ser diferentes então vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro para realmente ilustrar o processo que precisa ser seguido para que a gente consiga mitigar esse viés então vamos utilizar por exemplo a avaliação de crédito de uma pessoa a gente tem duas variáveis que eles colocam aqui como protected attributes que são variáveis sensíveis então é o sexo e é a idade o sexo masculino ele é considerado um atributo privilegiado devido a toda a parte histórica desse tipo de privilégio que eu não vou entrar em detalhes aqui a idade também é considerada um atributo privilegiado onde pessoas mais velhas neste caso elas são consideradas privilegiadas devido ao histórico de crédito e as pessoas jovens elas tem mais dificuldade de serem aprovadas por não terem ou terem um curto histórico de crédito por exemplo então a gente vai rodar o modelo e a gente vai checar por esses vieses em relação a essas variáveis como eu falei anteriormente esse exemplo se você entrar no site você vai clicando e vai entendendo o que vai acontecendo é isso que eu vou fazer aqui nessa demo então nesse primeiro exemplo a gente vê que a gente tem cinco métricas diferentes as três primeiras e a última que está em amarelo todas que estão envolvidas em amarelo o número ideal digamos assim é que esse número seja zero e a que está envolvida em azul o número ideal é que seja um então olhando para essas cinco métricas que está sendo mostrada aqui a gente vê que tem alguma coisa acontecendo outra coisa importante é que a gente vê que o nosso modelo ele tem uma acuraça de 75% e que utilizando os limites padrões a gente vê que não tem viés em relação a sexo nenhuma dessas métricas está mostrando viés em relação a sexo porém se a gente for para a nossa segunda variável que é a idade se a gente utilizar as mesmas métricas que a gente utilizou anteriormente a gente vê que quatro dessas métricas tem um problema acontecendo ali então a gente tem dados enviesados em relação à idade e aí você pensa o que a gente pode fazer agora que eu descobri que os nossos dados são enviesados em relação à idade bom o próximo passo é utilizar uma das maneiras para mitigar esse viés como eu falei anteriormente idealmente a melhor maneira é você intervir o mais cedo possível então lá nos dados exatamente lá no início desse processo então a gente pode intervir nesses dados ou pode intervir nos modelos ou vamos supor se a gente só tem as predições de uma black box então só resta fazer a intervenção no nível de predição mas no nosso caso a gente tem acesso aos dados então a gente pode utilizar um algoritmo que seja focado na parte dos dados na parte do pré-processamento nesse caso a gente vai utilizar um algoritmo de re-weighting o que que esse algoritmo de re-weighting faz ele aplica esses pesos à linha que tem pessoas que pertencem à classe do atributo sensível então as pessoas que pertencem à classe privilegiada elas vão receber um peso menor enquanto os não privilegiados vão receber um peso maior o que que a gente faz a gente aplica esse algoritmo para tentar reduzir o viés nesses dados no que a gente chama de training data e a gente roda esse modelo de novo e aí a gente recebe esses resultados como antes a gente não tinha viés na variável sexo e é onde eu vou focar é realmente na idade porque é onde nós tínhamos o viés a gente consegue ver que a gente tem uma melhora mas que ainda temos quatro das cinco métricas que estão mostrando que ainda temos o viés uma coisa para a gente que a gente tem que notar aqui é que ao tentar de-biase os dados a curácia do modelo cai um pouquinho cai de 75% para 74% esse ele é um tipo de trade-off que a gente vai enfrentar quando a gente aplica esse tipo de técnica então como o resultado aquele não foi tão bom quanto a gente gostaria que fosse em relação ao viés uma outra etapa ou etapa subsequente a essa seria testar outro tipo de algoritmos de mitigação então a gente voltaria e de repente tentaria um outro algoritmo como eu tentei o E-Weight e eu tentaria de repente um daqueles outros que estavam aparecendo para mim em conclusão de todos esses exemplos que eu mostrei de tudo que eu falei sobre a história da discriminação da ferramenta também em conclusão dessa palestra e a mensagem é o seguinte é que a gente precisa lutar contra o fato de que os dados eles são gerados com base no comportamento humano e os modelos e os algoritmos eles são construídos por humanos não importa o que aconteça como profissionais de tecnologia é nossa responsabilidade construir sistemas que sejam justos ninguém que construiu qualquer um dos projetos que eu mencionei antes pretendia prejudicar as pessoas ou pelo menos eu gosto de pensar que não mas eles fizeram aconteceu e continuam fazendo e a nossa responsabilidade pará-lo que isso signifique tomar decisões melhores ao construir essas ferramentas exigir legislação que proteja nossa privacidade e liberdade ou trabalhar para construir um ambiente de trabalho mais inclusivo todos nós temos um papel nessa luta por justiça muito obrigada agora voltando aqui para o nosso painel antes de mais nada não poderia deixar de comentar acho que no momento que nós estamos vivendo no Brasil no mundo com várias manifestações em prol de vidas negras tanto nas redes sociais quanto na nossa mundo físico e como que a gente agora está conseguindo levantar um debate trazendo a massa sobre os vieses de algoritmo sobre racismo algoritmico então o que me chamou muito na atenção na palestra da Gabi é como ela conseguiu juntar tanto a parte teórica quanto a parte prática mostrar para a gente o processo exemplos de como que a gente pode encontrar esses vieses como que a gente pode lidar com esses vieses enquanto cientistas da computação e de dados então aproveitando aqui o meu papel de anfitriã eu já vou jogar uma pergunta para a Gabi para a gente começar aquecendo enquanto vocês estão aí mandando as perguntas pelo chat do YouTube e a primeira pergunta eu sou suspeita eu já sou fã da Gabi tem um tempo e também estou no IEA Inclusive então assim galera para mim é um prazer super ter aqui participando com a Gabi nesse momento e a minha primeira pergunta é sobre como que você vê a participação de cientistas de dados da computação nessas questões da sociedade a gente tem deixado cada vez mais de lado a frase que a tecnologia é neutra e estamos colocando nossa cara a tapa sabe estamos revendo os códigos que a gente cria estamos revendo os projetos que a gente participa estamos ajudando a encontrar erros em projetos vizinhos e projetos de parceiros tudo para a gente conseguir construir um caminho mais inclusivo na inteligência artificial então eu queria que você comentasse um pouco dessa importância da nossa participação nessas questões da sociedade obrigada Nina boa noite pessoal boa tarde bom dia dependendo do fuso é um super prazer estar aqui com vocês é um grande prazer estar aqui com a Nina eu fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo que a Nina ia participar comigo acho que a gente fica nesse vai e vem de elogios são eternos brinquei que eu estou até nervosa de estar aqui com ela e que a gente tem muita coisa para falar a gente tem assim só antes da gente entrar ao vivo a gente já estava ali no backstage conversando um pouco sobre esses problemas que é um tópico que a gente ama de paixão e que a gente está lutando diariamente enfim todos os dias o tempo inteiro a gente está discutindo essas questões e sobre a visão do cientista de dados que você falou é super importante eu acho que uma coisa que a gente tem que mudar como cientista de dados ou como alguém participando de dados alguém que está fazendo análise de dados que está trabalhando com dados uma coisa que a gente tem que lembrar é que não são somente os números atrás do número tem muito mais do que isso então a gente tem que ver além dos números será exatamente isso será que o que eu estou criando vai implicar vidas vai implicar vidas de pessoas e que tipo de implicação isso vai acontecer então não dá mais para a gente ficar naquela coisa que a gente vai rodar ali um modelo e vai ter um resultado e é isso a gente tem que pensar muito adiante a gente tem que pensar desde o início de quando você está coletando os dados desde quando você está criando seus modelos e tudo mais então vai fazer parte mais e mais de um currículo ou dos skills de um cientista de dados ter essa outra parte de estar pensando sobre isso em que um número não é apenas um número quais são as implicações então eu acho que é isso Nina não sei se você tem algum outro ponto para botar sobre isso mas acho que é algo que vai entrar até no próprio currículo se você pensa agora ainda eu ainda não vi muitos programas de tanto de de graduação como de pós-graduação e que tem alguma disciplina sobre ética e inteligência artificial ou que se discute já esses problemas eu ainda não vi muitos já vi algumas escolas aqui nos Estados Unidos já estou começando a ver algumas coisas acontecendo no Brasil em relação a isso mas eu ainda acho que falta entrar em todas as grades principalmente do pessoal de exatas não concordo plenamente acho que você citou graduação tem uma graduação que eu acho que é de Campina Grande ou é de Goiás de inteligência artificial onde a emenda deles tem sociologia tem filosofia tem questões éticas e aí sim entra a parte das exatas de cálculo ética inteligência artificial etc foi um bom ponto que você tocou bom enquanto eu estava aqui enquanto eu estava ouvindo sua resposta já chegamos a uma pergunta da galera que está assistindo do Dreyf ele comenta o seguinte uma vez ouvi um comentário de que contra um robô só outro robô existem esforços sobre iniciativas de IAs para enfrentar outras IAs? Existe com certeza eu vou dar um exemplo aqui o primeiro que me vem à cabeça e que é mais ou menos isso em que você tem os ataques adversários que se chamam que são algoritmos que tentam atingir outro algoritmo a briga dos dois algoritmos então eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro vamos pensar lá no carro autônomo no carro que dirige sozinho em que ele tem um algoritmo rodando em que ele vê as placas se tem uma placa para você parar o carro tem que parar se tem uma placa de velocidade ele tem que respeitar aquela velocidade máxima o problema é que agora tem esses ataques então o que os ataques fazem por exemplo ele pode chegar e mudar alguma ele pode dar como é que se diz modificar o pixel naquela imagem ou ele vai atacar aquela imagem para modificar aquela imagem mas que a gente no nosso olho a gente não enxerga essa perturbação só que o algoritmo vamos supor nessa placa em que ele tem que parar de qualquer maneira é um cruzamento ele tem que parar vai ter uma perturba uma perturbação ali em que ao invés do algoritmo entender o algoritmo que está dentro ali no carro entender que ele tem que parar ele entende aquela placa como ele tem que avançar então você imagina a quantidade de carros que vão bater se eles não entenderem que na verdade eles tinham que parar que foi modificado o outro exemplo o outro exemplo também é como se fosse assim eu penso nessa história dos ataques adversários como se fossem vírus os vírus do computador que você tinha você ainda tem você tem a máquina e aí você tem os vírus então mais e mais nesses sistemas que são que tem a inteligência artificial por trás eles vão ter outros tipos de vírus outros tipos de algoritmos tentando atacar então é interessante essa história se vocês não conhecem dos ataques adversários em que eles eles tentam modificar ali ou atacar um algoritmo que foi criado então como é que você protege então tem toda a área agora especialmente na área de defesa por exemplo defesa americana como é que você protege se protege contra esses ataques parece até uma coisa assim super futurística mas não está acontecendo agora já está acontecendo então você tem todos esses algoritmos que eles vão tentar proteger os algoritmos desse ataque boa espero que o Dreyf agora vá buscar mais informações sobre esses exemplos temos uma pergunta da Patrícia também agora ela diz o seguinte se o algoritmo é uma tradução do pensamento de quem está codificando o reuso ela coloca aqui entre parênteses o GitHub de códigos não é uma forma de perpetuar esses preconceitos como democratizar mais o pensamento computacional essa é uma ótima pergunta deixa eu pensar aqui como é que esse algoritmo é uma tradução do pensamento de quem está codificando o reuso dos códigos não é uma fonte eu diria sim ou não por isso que você tem que ter cuidado na hora que você for reusar se esse cuidado não foi feito por quem criou você que está sendo reusando você tem que dar uma olhada para ver se tem realmente algum problema eu acho que deixa eu pensar mais uma outra parte apesar que assim também pensando entre você reusar alguma coisa que é aberta e utilizar algo que você não consegue ver por dentro aí você tem pensar que será que eu uso reuso um código que está disponível no GitHub e que aí depois eu posso pensar sobre esses preconceitos ou eu uso algo que é uma caixa fechada em que eu não consigo ver o que está acontecendo eu particularmente prefiro reusar esse código e modificar realmente para não perpetuar esse preconceito do que utilizar algo que eu não consigo ver ou nessa caixa fechada ali em que eu não consigo ver o que está acontecendo e que eu não tenho a menor ideia e a outra pergunta era como democratizar mais o pensamento computacional eu acho que isso Nina vem muito do trabalho que você tem feito né sobre a democratização do pensamento computacional que aliás se eu não estou enganada vai ter um workshop essa semana ó já vai sim sim vai ter um workshop essa semana dia 6 de pensamento computacional aqui no CodaBR também eu acho que complementando até isso que você trouxe desse cuidado é isso a visão que muitos jovens programadores tem é que você reutilizar um código não é você analisar o código que você está reutilizando é você pegar reutilizar e deixar dessa forma então acho que muito legal essa visão que você trouxe de que a gente tem que prestar atenção no que a gente está reutilizando também não é só replicar mas valeu pelo Jabai galera se vocês quiserem saber mais do pensamento computacional dia 6 eu vou estar dando workshop sobre temos aqui mais uma pergunta do Fernando né Fernando Barbalho ele diz o seguinte Oi Gabi essa frase a tecnologia não é neutra como ela é recebida nos diferentes grupos com os quais você se relaciona eu essa essa pergunta do Fernando é interessante eu não sei se o Fernando está se referindo a qualquer grupos em geral ou grupo mais em relação ao trabalho dentro do do meu trabalho dentro da IBM por exemplo essa é uma discussão que a gente está a tono o tempo inteiro todo mundo sabe que a tecnologia não é neutra mas o que a gente pode fazer em relação a isso fora um pouco do meu trabalho que eu diria até um pouco uma bolha digamos assim tem muita gente que não sabe que a tecnologia ela não é neutra então se eu já já entro com essa discussão até próprio dentro do AI inclusive quando a gente começa a trazer essa discussão em outros canais também a gente já começa a debater olha só tem toda essa história a tecnologia é maravilhosa é incrível ela facilita tanto a nossa vida mas espera lá a tecnologia ela não é neutra e começa a dar exemplos do porquê então também tem a história do pensamento você começa a botar as pessoas para pensar porque muitas vezes as pessoas acham que a tecnologia ela não tem mal nenhum em que ela está vindo ali só as empresas só querem facilitar a nossa vida obviamente que não elas 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 tem alguma coisa ali por trás então você sempre tem que pensar assim não isso daí não tem algo por trás que eu não sei eu preciso me informar né mas é um termo que eu ainda acho que não é totalmente conhecido pela população geral mas que está sendo mais e mais debatido boa galera eu estava no mudo aqui já ia começar a falar temos uma pergunta aqui do Adriano Belisario olha só figura ilustre ele está fazendo pergunta Gabi está muito importante até o Adriano está fazendo pergunta aqui agora ele manda o seguinte Gabriela como você vê a cobertura da imprensa sobre a hoje e quais hoje e quais imagina que sejam os desafios futuros para jornalistas de dados nessa área é um é um grande desafio primeiro eu acho que a história da fake news é um grande problema e como jornalista como é que você averiga averiga se essa informação ela é verdadeira ou não como é que você como é que você sabe antes de poder propagar essa informação então tem todo esse desafio de você saber que a informação ela é real ou não né e um outro é um outro ponto sobre a imprensa e os jornalistas em geral é como é que você comunica essas coisas né você tem que sempre tomar um cuidado em como você vai comunicar porque a população entende que o que você está falando é verdadeiro é o verdadeiro né a parte verdadeira é totalmente verdade então sempre tem que tomar um cuidado em como que você está passando essa informação né porque as pessoas vão começar a replicar o que foi passado pela imprensa para as outras pessoas né eu penso ainda muito além a gente pensa assim começa a história do whatsapp em que a família o seu tio manda para você para sua tia que manda para não sei quem que passa para não sei quem e essa notícia começa a ser disseminada por vários grupos né então tem um grande desafio primeiro como fake news e depois como é que você comunica essa as tecnologias como é que você comunica os problemas mesmo sobre a inteligência artificial os avanços da inteligência artificial bom acho que a gente tem visto pelo menos aqui no Brasil que as mídias têm sido responsáveis pela massa por essas informações mais técnicas chegarem na massa mas também há uma dificuldade aí desse de conexão de termos de como que que comunica isso para não tornar mais mais traumático do que informativo para as pessoas que estão recebendo a informação é exatamente boa eu fiquei pensando aqui enquanto você estava respondendo outras perguntas sobre como aqui no Brasil por mais que a gente tenha avançado em conexões entre grupos multidisciplinares de áreas diferentes para combater esses vieses mas como ainda falta algumas iniciativas mais concretas onde a gente consiga se reunir e colocar a mão na massa como por exemplo vocês fizeram com o AI Furnace 360 eu queria que você comentasse assim o que que pode se pode ter benefícios uma união entre cientistas de dados de fora internacionais como os grupos que você você participa e com os pesquisadores e cientistas de dados aqui do Brasil como que essa ponte pode beneficiar os dois lados nessas construções com certeza é importante que tenha essa união de pessoas de outros países como pessoas enfim do Brasil América Latina e ter essa troca de informação uma coisa que eu vejo é que toda essa discussão começou realmente aqui nos Estados Unidos depois foi mais para a China e ficou ali naquele naqueles dois eixos durante muito tempo antes de chegar no resto do mundo e aí daí que eu vejo também que essas organizações como eu comentei antes tanto Black em AI o próprio AI inclusive é como a gente começa a democratizar essa informação e começa a dividir essa informação para o resto do mundo não adianta ficar só nessa bolha de um país e dominar tudo tem que todo mundo trabalhar junto até porque tem toda a história da diversidade não adianta ficar aqui só não é mais verdade hoje em dia mas enfim ainda é verdade não adianta ficar só na cúpula aqui na bolha dos americanos nos homens dos homens brancos e aí ficarem discutindo isso você tem algum já um pouco mais de diversidade mas tem que expandir até para quê para o trabalho ele avançar porque eu vejo que a gente está discutindo em vários lugares do mundo a mesma coisa porque a gente não se une e começa a pensar nessa coisa como uma coisa mais global ao invés de ser uma coisa mais local não amei isso é de pensar algo mais global do que local mesmo entendendo as nossas emergências locais mas como globalmente a gente pode combater o Eduardo nesse meio tempo mandou uma pergunta para você a IA ela já integra os núcleos dos sistemas operacionais como isso é ou poderia ser feito olha Eduardo lançou a brava que pergunta sistemas operacionais você está falando sobre sistemas operacionais do computador por exemplo é boa acho que boa devolver essa se você quiser ser um pouco mais específico mas se for se for isso realmente já integra claro até o computador já tem um monte de coisa rolando por trás que é inteligência artificial um exemplo que me veio à cabeça pensando nisso até que saiu acho que tem umas semanas atrás foi a história do Photoshop em que eles começaram a usar a inteligência artificial para criar os filtros e para facilitar o trabalho do designer eu falei gente isso é uma loucura né não acho total eu fico pensando assim cara será que isso não sei lá não limita a criatividade das pessoas que estão usando o Photoshop eu fiquei um pouco é muito legal muito legal eu fiquei assim boca e aberta com aquela com o lançamento da nova versão sim caraca que louco né a gente já está nos Jetsons e a gente nem sabe já estamos presos nos desenhos dos Jetsons e nem sabemos mas uma pergunta que a Isis da escola de dados mandou a seguinte pergunta para você nesse sentido da fala anterior como explica o que significa na prática governança algorítmica para o público como isso está sendo feito hoje na sua opinião a governança algorítmica pelo assim pelo que eu entendo né que essa palavra quer dizer é que não está mais nas mãos de somente uma pessoa e talvez Isis está falando sobre de repente das ferramentas que você tem ferramentas em que são criadas por várias empresas e deixa eu fazer uma observação aqui daquelas ferramentas em que eu falei o AI Fairness 360 ele foi um projeto que foi criado por pesquisadores da IBM e tanto essa ferramenta como mais duas outras ferramentas uma que é mais para a parte de explicação de explicabilidade e a outra que é a parte desses algoritmos eu falei dos ataques adversários então são três ferramentas elas foram criadas por pesquisadores da IBM e que esse ano há uns meses atrás eles doaram esses projetos para a fundação Linux então agora a IBM apesar de já ter sido um projeto de código aberto já estava ali disponível para toda a comunidade para ver não só o código mas poder contribuir esse ano foi foi doado para a fundação Linux então é o que a gente chama que é open governance então não pertence mais a nenhuma a uma empresa mas sim a uma fundação então mais e mais a gente vê que as coisas estão indo para esse caminho grandes projetos estão indo para essa história de open governance e aí volta para o nosso assunto sobre de você ter pessoas de vários lugares e de vários de vários backgrounds enfim diversas pessoas contribuir para esses para esses algoritmos ou para essas ferramentas né muito interessante quanto você estava falando eu passei uma pergunta aqui mas o Ricardo foi mais rápido do que eu ele mandou o seguinte Gabriela quais os principais desafios para ensinar os conceitos de IA para não especialistas por onde começar eu sempre gosto de ter exemplos reais em que as pessoas conseguem se identificar então se você que seja assim se você começar a falar sobre a história do celular né e aí você começar a mostrar exemplos baseados num celular que praticamente todo mundo tem e aí começar a falar sobre isso eu acho que é uma boa entrada eu acho sempre complicado você entrar pelo viés matemático ali começar a explicar né a matemática quando alguém começa uma palestra de inteligência artificial e começa a definir o que é uma uma rede neural eu quase enlouqueço eu falo não não dá para ser assim porque aí você já está excluindo 90% da população né então começa a pensar em algo que esteja no dia a dia das pessoas e como é que isso é relacionado à inteligência artificial e como é que você pode fazer essa ponte entre algo que a pessoa usa diariamente e os conceitos de inteligência artificial com certeza hoje em dia é um grande obstáculo ainda mas tem já algumas fundações em escolas fazendo já já tem material né já tem material disponível tem um que me vem também a cabeça que eles até tem em português se chama AI for é o número 4 all então é ai número 4 all .org então eles tem vários materiais que são disponíveis para pessoas tanto professores que querem ensinar mas como para pessoas que não tem esse background em inteligência artificial bom já peguei essa dica aqui vou aproveitar para fazer a pergunta eu fiquei muito curiosa de saber como que é trabalhar numa empresa como a IBM e conseguir liderar uma equipe para projetos open source porque a visão que muitas pessoas tem de fora dessas empresas né quando as pessoas no lugar no papel só de enfim pessoas que não estão trabalhando na IBM tem uma visão de que muitas vezes essas empresas em relação a dados e interesse artificial elas estão escondendo tudo das pessoas e ai chega a Gabriela e fala não olha eu estou liderando uma equipe que constrói ferramentas open sources para IA para ajudar na mitigação de viagens de algoritmos então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso que eu acho muito interessante as pessoas verem esse outro lado e verem essas possibilidades de você aproveitar uma tecnologia que já foi provada testada dentro de uma grande empresa para conseguir criar a parte delas tecnologias que ajudem a sociedade e pouca gente sabe sobre isso então dentro da IBM a gente tem todo um braço toda uma organização em que tudo que a gente faz é open source é código aberto é de graça é disponível para todo mundo dependendo do grupo o grupo foca mais em um tipo de ferramenta então só para falar um pouquinho o meu grupo a gente está focado mais na área de inteligência artificial e dados e dados abertos e diminuir essa entrada essa barreira inicial para entrar na área de inteligência artificial como é que a gente pode democratizar a inteligência artificial mas você tem outros grupos em que estão trabalhando um pouco mais com a parte de infraestrutura ou grupos que estão trabalhando mais com ferramentas como o que eu falei antes o Jupyter Notebook que é um como se fosse um documento do Word em que você escreve código escreve comentários você roda e tudo mais você tem um outro pessoal trabalhando em outras linguagens em outras ferramentas em outras áreas que eu nem sei muito mas sobre design sobre enfim outras áreas tem muito projeto rodando lá dentro da IBM que são open source e uma coisa que pouca gente sabe é que a gente é pago muita gente a grande maioria das pessoas ou todo mundo é pago para contribuir e criar projetos que são gratuitos né então geralmente esses projetos que são de código aberto eles são parte são um é a pessoa faz esse trabalho fora da hora de trabalho né como se fosse um é como é que se diz é tá me faltando a palavra fala aí Nina me ajuda aí não é hora extra não né é como é nas horas vagas né se você pensar se você pensar em vários programas que a gente usa né como tanto o próprio Python como o Pandas que é uma biblioteca para você fazer análise de dados o essas grandes ferramentas elas foram criadas nas horas vagas das pessoas e aí você vem você vê empresas como a IBM que ela paga as pessoas para ficarem contribuindo para projetos o tempo inteiro é uma coisa assim quase que inexistente mas mais e mais a gente vê empresas tendo essa essa área de open source em que ela paga desenvolvedores para não só construir novos projetos criar novos projetos mas também contribuir para projetos já existentes ô galera fiquem ligados aí né estão vendo mas uma pergunta aí vamos dar um vou ler bem devagar para te dar um respiro aí Gabi que estão vindo uma pergunta atrás da outra mas a pergunta é do Marcos né Marcos Silva ele diz o seguinte considerando os problemas já conhecidos de viés dos algoritmos não seria o caso de se ter uma espécie de protocolo para a elaboração dos mesmos para evitar ou minimizar esse problema sim já tem alguns protocolos né então você já tem os protocolos mas daí como é que você faz com que esses protocolos entrem em ação como é que você faz com que as pessoas sigam esses protocolos né então eles já existem mas você você não vê eles ainda implantados ou as pessoas seguindo eles né é é é exatamente isso então já tem se você procurar você já vê que já tem uns protocolos e passos que você tem que seguir mas você ainda não vê as pessoas utilizando isso diariamente e tem um outro problema né é nem toda empresa ainda está seguindo isso né nem toda empresa está preocupada com a história de ética de viés né o que a empresa quer é fazer dinheiro então não tem que isso é uma outra questão que a gente pode falar depois Nina que é você como cientista de dados se você ver coisas acontecendo na empresa o que você faz e se a empresa não te dá o suporte para né solucionar os problemas ou para mitigar os viés ou para melhorar ali porque se você não tem suporte o que você faz você muda de emprego você continua no emprego fazendo coisas que não são tão justas né então uma outra questão que a gente pode falar também eu vou até aguardar que essa vai ser minha próxima pergunta mas a Edilane foi mais rápida aqui ela mandou o seguinte vemos exemplos de inteligência artificial sendo aplicadas em sistemas judiciais apresentando diversos problemas de envisamento com impacto nas tomadas de decisão quais os potenciais da inteligência artificial em orientar políticas públicas e os principais desafios para alcançar os resultados positivos esse é um grande problema e foi daí foi da história do sistema judiciário que teve foi o primeiro acho que foi um dos maiores o caso que foi mais para a imprensa foi a história né daqui dos Estados Unidos do The Compass em que eles utilizavam o algoritmo e várias pessoas foram presas erroneamente e você vê já vários outros países utilizando isso voltou tem um grande problema sobre isso o que está acontecendo agora agora você está vendo muitas políticas sendo criadas e muitas leis sendo criadas em cima disso você está começando a ver regulamentação em relação a isso ainda está se engatinhando está muito lá atrás mas está começando essa discussão está acontecendo você está vendo empresas e enfim acontecendo congressos criando leis sobre isso então está chegando lá mas está ainda muito devagar né e multas e implicações sobre tudo sobre a criação desses algoritmos dessas implicações e como é que você ressarce as pessoas que foram prejudicadas por esses algoritmos o que você faz você também é você é você entra com uma ação contra o governo quem é a pessoa responsável por isso quem é que vai pagar o problema o que foi o que aconteceu na minha vida por causa desses algoritmos quem é responsável por isso isso ainda são perguntas que a gente não tem resposta que está aos poucos essas políticas essas regulamentações elas estão aos poucos sendo sendo incluídas né mas mas ainda está muito atrás não tem não tem quase nada em relação a isso são coisas novas né é digamos que que é assim é relativamente novo né então a parte judicial a parte de leis ainda está atrás é tem uma coisa que a gente conversa muito assim quando está falando sobre isso na faculdade é que os algoritmos ou as hipóteses que a galera tinha lá na década de 70 agora que elas estão sendo colocadas em prática em testes para valer e que eles estão conseguindo obter essas respostas então realmente está tudo muito está acontecendo tudo junto né e indo muito nessa linha da pergunta do Marcos e da Edilane eu queria saber sobre a ética na inteligência artificial eu lembro que o Stephen Hawking nosso falecido grande físico ele era um grande defensor da ética nessa área e ele até meio que liderava alguns grupos de grandes cientistas pesquisadores sobre inteligência artificial sobre ética na inteligência artificial você vê que essa área tem conseguido avançar em termos de limites ou protocolos que ela pode colocar tanto em empresas quanto também mudar um pouco a visão de alguns cientistas de dados de como que eles utilizam essas ferramentas você vê algum avanço ou a gente ainda está muito no campo do debate nessa área eu vejo com certeza eu vejo avanço até dentro das empresas agora eles estão criando uma organização que é focada nessa parte de ética e inteligência artificial então como você tem vamos supor um departamento de marketing você tem um departamento de engenheiros você tem agora esse departamento de ética e AI inteligência artificial então vão ser pessoas hoje em dia já tem até um nome para essa que as pessoas já estão começando a se auto intitular ter esse nome que eles chamam de é algo do tipo como se fosse etnicistas de inteligência artificial eu não sei acho que o nome é esse algo desse tipo então é uma nova é uma nova uma nova carreira em que em que está existindo dentro desse grupo então as empresas elas vão ter essa organização dentro em que elas vão não só participar da história da regulamentação da parte dos protocolos mas também vai fazer como se fosse uma ouvidoria também a parte de é de 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 regulamentação mas eu vejo mais e mais estou vendo mais já tem dentro da IBM já tem já vi dentro da Google também tem as empresas estão começando a ter isso vejam só em empresas grandes até agora né empresa pequena eu acho que ainda vai levar muito tempo para isso acontecer só conectando antes de chamar a pergunta da Marília que é da da galera que está assistindo é queria conectar muito com a área do jornalismo de dados eu vejo que tem ainda algumas dúvidas de do que pode ser usado ou não para realizar alguns projetos para realizar alguns alguns trabalhos o que pode ser usado de open ou não eu acho que o que você diria para a galera de jornalismo de dados que está agora meio que visando unir tanto inteligência artificial quanto a área de dados que eles já trabalham de dicas a si mesmo em relação a ética na inteligência artificial de protocolos ou possíveis caminhos que eles podem podem seguir né para não cometer erros assim de iniciantes erros por não saber que existe já determinadas áreas e protocolos criados é não tem um caminho perfeito mas eu acho que a primeira coisa é você se informar né saber ficar por dentro do que está acontecendo e tentar acompanhar o que está acontecendo a outra parte que é a parte que eu diria que é a parte mais técnica é você realmente conhecer essas ferramentas e saber como é que essas ferramentas podem ser utilizadas são os dois os dois os dois lados que eu vejo né a informação e também pensar qual é a informação que eu posso acreditar quais são as pessoas que estão trabalhando nisso então eu preciso me informar a partir daquelas pessoas né não de qualquer pessoa porque tem muita gente falando coisas que são um pouco absurdas mas você ter fontes que são mais seguras e também ver a parte das ferramentas que também pode te ajudar especialmente se você está trabalhando com os dados e você precisa um pouco mais de direcionamento do que fazer e de como fazer sim eu perguntei justamente por isso porque como tem muita gente falando quando você entra você não é da área da computação área de dados você quer entrar você começa a ouvir todas essas pessoas e não consegue fazer um filtro né do que do que está correto e do que não está correto né acho que isso atrapalha um pouco nesse processo mas agora chegando para a pergunta da Marília galera mandem perguntas daqui a pouco vamos encerrar aqui Gabriela você poderia falar sobre transparência algorítmica como esse como esse processo de abertura pode contribuir para minimizar vieses é é então como é que vamos falar sobre a transparência algorítima e como e se esse processo né de transparência algorítima ele pode realmente contribuir para minimizar vieses é primeiro de tudo né se você não sabe a história do do compass né do sistema lá do judiciário do algoritmo que estava acontecendo lá o que aconteceu foi que ninguém sabia o que estava o que estava ali por dentro daquela caixa daquela caixa né aquela caixa fechada ninguém sabia que tipo de algoritmo estava rodando ali dentro então aí você um outro caso diferente também que foi a história do cartão de crédito da Apple em que teve um marido e uma mulher em que eles né eles tinham basicamente as mesmas rendas acho que até a mulher ganhava mais mas que por algum motivo o homem tinha um limite do cartão muito mais alto do que a mulher né e aí nesse caso eles eles estavam eles sabiam que o que rolou por trás eles sabiam exatamente quais foram os tipos de dados que foram recolhidos qual foi o algoritmo que foi utilizado então foi mais fácil de descobrir digamos assim um problema né a mesma história eu acho que aconteceu do Twitter também né a mesma história eles conseguiram voltar apesar de que eles falaram que quando eles testaram esse algoritmo eles não eles não reconheceram não viram nenhum tipo de viés naquele algoritmo mas a transparência algoritmo ela vai ela vai com certeza ajudar né a minimizar esses viés só que tem que lembrar que também vem muito lá dos dados né então além muito além dos algoritmos é muito mais lá dos dados que você está recolhendo será que esses dados que você está recolhendo representa a população representa a diversidade que temos na população né então começa muito muito antes muito antes dos algoritmos né então a gente tem que pensar um pouquinho um pouquinho antes de quando você está ali recolhendo os dados construindo o seu banco de dados em que você vai utilizar na sua análise eu acho que se você consegue já ali no início é ter essa diversidade no seu banco de dados o viés ele vai ser muito menor é no final do processo perfeito o Ricardo Brasileira que fez mais uma pergunta ele ainda está falando ainda do ensino de IA como que as ferramentas de visualização de dados podem ajudar a alavancar o nível de maturidade tecnológica das instituições olha visualização visualização de dados na minha opinião é tudo é assim você consegue atingir você consegue explicar né pra tudo acho que é muito mais fácil você entender visualmente né tendo ferramentas de visualização de dados é tudo mais fácil de você entender do que você ter apenas números, tabelas e resultados mas você ter essa visualização de dados então você realmente você ter ferramentas que você consegue visualizar isso o próprio eu acho que se eu não me engano o What If Tool que é a ferramenta da Google ela é bem visual se eu não me estou enganada né então você vê você consegue ver o visual dela a parte de visualização ela é bem forte então é muito mais fácil você entender os conceitos que são esses conceitos são são complicados eu diria eles são difíceis de você ali de você mastigar de você entender o que está acontecendo se você visualiza tudo fica um pouco mais simples né então a visualização de dados ela vai ajudar muito sim esse entendimento exatamente em relação ao ensino de inteligência artificial como é que você pode entrar com esses conceitos na para ensinar a inteligência artificial show enquanto já chegou outra pergunta aqui o Marcos está perguntando sobre indicações de protocolos sobre IAR eu vou ver se eu acho aqui alguns sites eu posso depois botar disponível para vocês mas tem já alguns sites em que eles tantas perguntas em que eu falei nos slides em que eu falei seis perguntas em que você tem que pensar tem alguns protocolos eu acho que ainda não tem assim o protocolo mas tem alguns protocolos já que são existentes eu vou procurar aqui e depois disponibilizo algum desses protocolos eu falei eu estava no mundo aqui show eu vou colocar uma pergunta aqui que eu acho que faz muito parte do que a gente está falando que é o motivo de você ter puxado ter criado o IAR inclusive de estar conseguindo conectar mulheres pessoas negras pessoas LGBT mais tudo em prol de um objetivo que no final das contas vai beneficiar todo mundo eu queria muito que você falasse um pouco desse início como que você na verdade gerencia será que seria a palavra como que você equilibra seu trabalho como cientista de dados também seu trabalho dentro do IAR inclusive dentro do IAR ladies que tudo no final converge para um lugar de tornar mais inclusivo esse universo da essência de dados e dos algoritmos você tocou nos pontos que eu mais amo para falar em que é a história da inclusão e da diversidade e de você promover e dar oportunidade para as outras pessoas tudo isso veio muito das oportunidades que eu tive e querendo que as outras pessoas que outras pessoas também tivessem oportunidade então lá na IBM eu sou gerente hoje em dia praticamente não escrevo mais código é raro digamos talvez uma vez por semana faço muita revisão de código faço muita discussão penso muito sobre qual é a visão dos projetos que a gente está fazendo como é que a gente pode melhorar como é que a gente pode melhorar a usabilidade dos projetos como é que a gente pode tornar nossos projetos mais inclusivos como é que a gente pode também trabalhar com outros grupos não só dentro da empresa como fora da empresa né mas então é isso mas tem muita discussão sobre também que eu participo que não diria assim não é parte do meu trabalho oficialmente mas que eu tenho a flexibilidade de trabalhar também com isso em que são projetos em que eu tenho bastante um interesse pessoal então um dos exemplos por exemplo falar sobre tem um projeto chamado que é Words Matter né então é todo esse a gente repensar sobre algumas palavras em que estão no vocabulário em que elas são discriminatórias então por exemplo eu vou dar um exemplo em inglês e eu acho que tem alguns exemplos já está começando a ser discutido eu não conheço muito mas está sendo discutido também no português e em outras línguas mas por exemplo quando você tem palavras que querem dizer querem discriminar ou ser racista ou você quer falar alguma coisa sobre ser superior a outras pessoas né até palavras como líderes até palavras como você tem o Master né no GitHub você tem lá o Master e se você trabalha com algumas engenharia de software você tem o Slave você tem o Master e o Slave então quer dizer né toda a história o Master é o mais importante o Slave é aquele que faz o trabalho secundário então tem toda essa questão que é um projeto que a gente está trabalhando em que a gente está primeiro começando dentro da IBM como é que a gente muda esse tipo de linguagem né não só na parte da documentação mas também como quando as pessoas falam entre a gente lá como é que a gente muda toda essa parte da terminologia das palavras então esse é um projeto que assim digamos assim não faz parte do meu trabalho mas que eu estou envolvida por eu ter paixão por isso né ou se você pensar no português né quando você fala assim e Nina você pode me dar alguns exemplos se você souber mas como você fala assim ah deixa eu clarificar isso aqui né enfim tem vários assim tem várias que a gente nem pensa que tem todo tem todo um histórico por trás da criação daquela palavra todo um histórico né que vem já de anos e anos e anos enfim esse é um dos projetos cara muito muito maneiro eu ia soltar um palavrão aqui né mas estamos no evento mas o que eu ia falar é que isso me remete a um estudo que eu tive que fazer para uma pesquisa que era entender as ferramentas de medições que eram da engenharia quando ela quando estava no início da engenharia lá no na Grécia antiga de que eles faziam as ferramentas de medições com base no corpo de pessoas negras e os nomes das ferramentas eram sempre nomes que era isso eram nomes que rebaixavam as pessoas por conta da cor então isso que você trouxe do das plataformas com esse nome né do master e o slavery essa palavra clarificar nossa tem muitas palavras que a gente está tendo que prestar atenção agora a origem delas né e é muito interessante esse projeto como é que a gente se encontra toda semana por uma hora e aí são palavras que tanto a gente coloca para ser discutida quanto outras pessoas que não estão nesse projeto mas que são funcionários da IBM mandam para a gente para a gente começar a discutir então a gente discute muito então a gente tem pessoas que são no meu caso meu papel ali é mais como palavras que eu uso na área de desenvolver software em ciência de dados então é uma parte mais técnica mas ele tem as outras pessoas que são linguistas ou são pessoas que entendem lá o que aquela palavra significa né qual é o radical da onde essa palavra vem tem toda a partitória então acaba que eu aprendo muito também nessa discussão né e uma coisa que eu não falei do AI Inclusive qual foi a história do AI Inclusive ele veio ano passado né a minha ideia foi que comecei a ver toda essa história das implicações dos algoritmos como é que as pessoas como é que a vida das pessoas estavam sendo afetadas por causa desses algoritmos né e que ali era só o início e que mais e mais pessoas iam ser mais e mais afetadas e que a população que ia ser afetada mais são as populações a população minoria né a população que está subrepresentada ou a população de minorias e aquilo me deu um inquietamento em que eu tinha que fazer alguma coisa eu não podia ficar parada ouvindo e sabendo de tudo que estava acontecendo e que eu tinha que fazer alguma coisa e aí o AI Inclusive veio realmente dessa desse inquietamento de fazer algo para tentar mudar um pouco esse esse cenário da inteligência artificial não só então no primeiro momento a ideia é você trazer esses termos esses problemas essas implicações tudo que está acontecendo hoje em dia por causa dessas tecnologias e desse algoritmo então o primeiro momento é você você apresentar esses conceitos as pessoas entenderem o que está acontecendo o segundo momento é uma vez que as pessoas entendem o que está acontecendo como é que a gente pode trazer essas pessoas para trabalharem na área de inteligência artificial como é que a gente pode capacitar como é que a gente pode empoderar essas pessoas para entrarem nessa área de inteligência artificial então o AI Inclusive ele tem esses dois essas duas essas duas facetas digamos essas duas essas duas etapas e que eu pensei também o que eu poderia fazer que tipo de organização eu poderia criar eu sabia que ia ter um grande impacto na vida das pessoas e que eu ia conseguir atingir um grande número de pessoas então seguindo o mesmo modelo do Our Ladies que foi um modelo que foi bastante ainda é bastante sucedido que eu comecei em 2012 aqui em São Francisco e que hoje em dia a gente está em mais de 190 cidades em mais de 50 países com mais de 70 mil membros uma coisa enorme e que atingiu e que mudou vidas de pessoas radicalmente que entraram nessa área da tecnologia então é o mesmo modelo inclusive ele segue esse mesmo modelo em que a gente tem capítulos que são baseados em cidades e que aí você começa a criar essa rede de pessoas que estão conectadas por uma e que aí você começa a crescer junto né e a melhor maneira de você atingir pessoas porque como é que você atinge lugares que são remotos em que muita coisa você não tem acesso você consegue atingir realmente se você tiver pessoas locais ali divulgando essa informação enfim e aí tem muita coisa acontecendo sobre o E.A. inclusive mas é realmente uma paixão não sou paga para isso é muito do meu tempo voluntário mas é só porque é exatamente isso você dá oportunidade para as outras pessoas enfim eu posso falar o dia inteiro sobre o E.A. inclusive né Nina eu sei disso eu fiz essa pergunta porque eu falei assim cara vou lançar essa pergunta que eu sei para as pessoas entenderem a paixão de fazer um projeto assim olha a gente está chegando no final mas a gente tem mais duas perguntas que eu acho que é válido assim de fazer mas que a uma acaba complementando a outra uma é da Patrícia né que ela pergunta né se você tem dicas de ferramentas para começar a desbravar a inteligência artificial no universo da comunicação se poderia citar alguns projetos nesse sentido e aí se você quiser não sei que coloque a tela de novo do vídeo ou alguma se você quiser compartilhar a tela de alguma algum site também e aí já vou fazer a do Eduardo em seguida porque a dele tem a ver com se tem projetos ou pessoas que estejam contribuindo que estejam recebendo contribuição da IA em relação à acessibilidade né então como que a IA está contribuindo para acessibilidade em pessoas com deficiência de um modo geral é eu vou eu vou só entrar aqui de novo no no site da ferramenta que eu acho muito legal que é essa ferramenta que eu que eu dividi com todo mundo que era sobre o AI Fairness 360 é o que não ainda não tem infelizmente é a tradução é só tem em inglês infelizmente ainda mas por que que eu gosto disso aqui porque além de você ter né o código e como você pode escrever você também tem o que eu digo assim que é você você apertar o botão né e aí você vê o que está acontecendo peraí deixa eu ver se vai entrar aqui talvez vai entrar é acho que vai entrar aqui é que eu estou vendo se está aparecendo é nessa demo você consegue ver então você consegue entender o que está acontecendo só de apertar os botões e ver a demo acontecendo você não precisa nem programar mas é mais para você entender o que está acontecendo e outra coisa que eu gosto é que tem muito material aqui você tem vídeos você tem artigos você tem tutoriais você pode fazer perguntas eles tem um eles tem um slack em que você pode entrar e fazer perguntas ah alguém pode me explicar o que significa x, y, z porque eu não sei e aí você tem os exemplos e aí tem bastante material por isso que eu gosto bastante dessa dessa ferramenta né mas tem outros o próprio próprio IBM se você procurar né por esse por esse título por exemplo tem muita coisa acontecendo não só né no na área de pesquisa mas também na IBM geral então vou só entrar aqui no aqui se você entrar aqui você pode entender exatamente o que significa toda essa história de ética quais são alguns exemplos o que está sendo feito exemplos do covid por exemplo o que a IBM está fazendo quais são os princípios de transparência por exemplo quais são as áreas que a gente está focando um pouco aqui das políticas né que fala um pouquinho das regulamentações muito interessante tem muito material aqui eu gosto bastante dessa página porque tem bastante material aí tem agora né o que eu o board o board em que são pessoas que estão discutindo sobre isso o dia inteiro iniciativas muito material de educação né é enfim bastante coisa então eu acho que essa outra parte aqui isso aqui é um produto da IBM em que esse é um produto pago mas que você pode ver como é que funciona mas que tudo antes disso são são materiais que você pode ler e são ferramentas aqui que são de código aberto então aqui são algumas ferramentas que eu gosto aí eu vou voltar para outra pergunta aqui então sobre a história de como é que a inteligência artificial está contribuindo para a acessibilidade para pessoas com deficiência é tem muitos projetos que estão focados nessa área eu não eu não sei de cabeça é eu não sei de cabeça nenhum assim nenhum que me venha à cabeça mas já vi assim que 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 lê em língua dos sinais em que ele reconhece a língua e ele transcreve é então tem o reconhecimento de língua dos sinais é você tem os é uns que leiam né os leitores de texto né que lê o que está sendo escrito num texto em que ele ele pega as palavras ou as sentenças os textos que estão em pdf e aí transformam transformam em áudio então tem muitas ferramentas também para essa área estava anotando essas dicas também acho que era até uma coisa que a gente estava conversando no no início né tem aquele aplicativo que ganhou uma acho que um eles ganharam uma uma um eles fazem parte de um projeto da google que é um aplicativo para libras brasileiro que eu esqueci o nome dele agora que tem um bonequinho eles usam inteligência artificial para o bonequinho conversar com as pessoas e tudo mais eu esqueci eu tinha ele no celular é tem eu também me lembrando desse também tinha um outro que era também todas as empresas elas estão focando elas têm tem pensado nisso né as empresas de google IBM IBM Microsoft Microsoft são três empresas que têm feito bastante esse tipo de desenvolvimento principalmente em relação a aplicativos né tinha um outro também da Microsoft em que ele também fazia vamos supor para as pessoas com deficiência visual você pegava o seu celular abria esse aplicativo e aí você tirava assim uma foto sei lá 360 do seu da onde você estava esse aplicativo ele começava ele começava a descrever o que tinha nesse seu ambiente né então só a partir das fotos ele fazia transcrição né descrição desse ambiente ao seu redor então muita coisa legal interessante muita coisa é é esse aí é a minha irmã aliás Tatiana está falando tem Microsoft sim e AI é esse que eu estava pensando ah show boa valeu Tatiana pela participação aqui eu ia falar que o José o José Góes para a rodada final agora hein o último é do José José entrou na rodada final ele está perguntando se a IBM desenvolve algum projeto de jornalismo aumentado o que que seria o que seria isso eu não entendi esse termo não eu não sei se ele está falando sobre deve ser eu diria que deve ser algo como realidade é aumentada é isso alguém escreveu ali eu não sei eu eu está aí uma pergunta que eu não sei eu estou até dando é estou até dando uma pesquisa aqui para ver mas eu não sei assim de nenhuma é deve ter mas eu não sei pelo menos da pessoal da minha área eu não sei de nenhum projeto é sobre isso mas eu estou vendo que tem aqui porque eu estou eu dei uma busca aqui eu sei que tem algumas coisas mas não é uma área não é uma área que eu estou envolvida por exemplo então eu não sei te dizer é eu vou dar uma olhada depois posso também botar no chat para dividir não que eu esteja envolvida não estou envolvida com isso é especificamente mas é não sei se o projeto debater AI tem um pouco a ver é talvez isso eu não sei é José se você depois quiser seguir me mandar essa mensagem e a gente pode discutir até estou interessada em saber um pouco mais mas pela minha pouca busca aqui talvez tenha a ver com essa história desse projeto que a IBM tem que é do debater e aí a gente pode depois trocar um pouquinho uma conversa offline sobre isso mas não sei realmente não sei se a IBM desenvolve acredito que sim mas não é a minha área de de trabalho boa José então daqui a pouco a gente pode trocar essa ideia chama a Gabi lá no no Twitter e aí vocês conversem lá numa thread a gente cria uma thread sobre jornalismo e realidade aumentada pronto mas antes de tudo eu queria dizer que a gente está caminhando para o final galera infelizmente acho que eu poderia ficar aqui batendo papo com a Gabi a gente não consegue ter esse tempo então aqui para mim essa mediação foi esse tempo de bate-papo com ela eu super agradeço a organização pelo convite vou deixar a Gabi fazer aqui as falas finais dizer aonde que ela vai estar falando nos próximos para a gente seguir ela e já agradecendo muito muito mesmo por essa mesa de hoje e por esse papo obrigada Nina muito muitíssimo obrigada de novo uma super felicidade minha estar aqui com você obrigado a todo mundo do CODA por essa por esse convite fiquei tão feliz por um lado que o evento se tornou online esse ano porque aí eu podia participar no passado foi difícil para mim não conseguir então super agradeço por essa oportunidade poder trazer um pouco desse meu conhecimento para o resto para as pessoas para a gente começar essa discussão e continuar essa discussão né Nina eu acho que a Nina tanto eu e a Nina a gente é bastante ativa nas mídias sociais Twitter Instagram então a gente quer que realmente que a gente continue falando sobre esses assuntos continue debatendo em que a gente também se una para a gente trabalhar nisso junto porque não dá para a gente ficar nesses se isolar e trabalhar sozinho não tem como as coisas mudarem se a gente não se unir então é isso se quiserem saber mais do que eu ando fazendo o Instagram meu Instagram tem bastante coisa lá no EA inclusive também tem bastante coisa que a gente está fazendo você pode sempre me ver por aí dando palestras tentando dividir um pouquinho do que eu faço é isso gente muitíssimo obrigada espero que vocês tenham aprendido que tenha sido útil para vocês e qualquer coisa é só mandar uma mensagem e começar uma thread um filme lá no Twitter para a gente discutir bom gente super obrigada vou fazer mais um lembrete aqui para vocês de que o vídeo sem um corte sem problemas do áudio será colocado no YouTube para vocês para vocês terem acesso às ferramentas e à palestra que a Gabi fez tá bom boa noite se cuidem e até a próxima valeu tchau 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 tchau